Todas as vezes que eu fiz a mala pra ir pra lá, todas as vezes. A primeira vez que eu fiz a mala foi, tipo, fazendo a mala e pensando, nossa, eu vou aproveitar bastante essa oportunidade e vou cantar e tomara que seja lindo e maravilhoso. Era essa oportunidade. Essa oportunidade. Estou indo cantar essa vez. Não é, tipo, estou indo ganhar um programa. Estou indo cantar. Essa vez. Está se promovendo, está aparecendo na televisão e está mostrando seu trabalho. É isso, vou aparecer na TV, essa vez. Boa. Todas as vezes que eu fiz a mala pra ir pra lá, eu fiz assim. Todas as vezes. Tem gente que acha que eu estava fazendo, tipo... Todas as vezes que eu fiz a mala, eu fiz pensando, vamos ver, vamos aproveitar essa oportunidade. É essa oportunidade. É essa oportunidade.